Ok. Ok. É tão musical. Quando o motor falhou, no mar aberto não mais pegou, como virou canção. Esse barquinho, a verda em branco e preto vai se colorindo, porque negaram a luz, esse céu é tão lindo. Um jardineiro de luz, um carpinteiro do som, no doce amanhecer desse seu violão. Falha o despertador, mas não falha o dia, pra alguém que traz no olhar dunas de cabo frio. Surgir um raio de sol, em sustenidor bemol, o céu do ar com a dor num cenário sombrio. Como o Brasil mudou, em Ipanema se inspirou, como ficou assim, tão menesca. Quando o motor falhou, no mar aberto não mais pegou, como virou canção. Esse barquinho, a verda em branco e preto vai se colorindo, porque negaram a luz, esse céu é tão lindo. Um jardineiro de luz, um carpinteiro do som, no doce amanhecer desse céu, no doce entavecer desse céu, no doce amanhecer desse seu violão. Tchau, tchau.